Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal, um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque eu estou aqui na fazenda do Léo, ó, esse ambiente maravilhoso é o seguinte, da outra vez que eu vim, eu trouxe a Zoe, né, e dessa vez eu também trouxe a Zoe mas da outra vez que eu vim eu trouxe só a Zoe e a Zoe Maria já tinha entrado em piscina, né, já sabia nadar, eu já sabia que ela sabia nadar e eu falei, véi, vamos entrar com ela na lagoa, porque ela nunca tinha entrado na lagoa aí ela, o Zé falou assim, vamos, vamos dar um banho nela também, aproveitar e não sei o que, não sei o que e a gente fez isso, e agora a Zoe super familiarizada com piscina ela vai entrar na piscina todos os dias, gente, porque aqui tá muito calor aqui tá fazendo tipo 42 graus e dessa vez a gente trouxe a Tereza Maria Tereza Maria está aqui na fazenda, a veterinária liberou, falou que tudo bem que ela só não podia ter contato com um cachorro que não tem vacina mas aqui tem só o Tango, e o Tango tem vacina, o Tango é tipo, certo e a Zoe, né, que a Zoe é a irmãzinha dela, e é isso a Tereza Maria, pra quem não sabe, é uma Golden Golden normalmente gosta de água, gosta de nadar não é que nem Shih Tzu, né, Shih Tzu normalmente não gosta que inclusive... Zoe! Ai, meu neném aqui e Golden gosta de água normalmente, né, gente então assim, eu não sei qual vai ser a reação da Tereza Maria e aí eu vou colocar a Tereza Maria a primeira vez na lagoa, gente meu Deus, mas eu vou precisar da ajuda do Zé Felipe porque eu não vou colocar ela e deixar ela nadando assim sem ninguém pra pegar e tal eu vou esperar o Zé acordar, assim que o Zé acordar a gente coloca na lagoa e vê por que vigia na lagoa e não na piscina? porque, gente, a piscina é mais funda que a lagoa a lagoa é mais rasinha, sabe? a Tereza provavelmente consiga ficar em pé sem ter que nadar e na piscina não, a piscina é mais funda e tal então eu vou colocar ela a primeira vez na lagoa se vocês deixarem muito like nesse vídeo 100 mil likes eu posso colocar a Tereza na piscina pela primeira vez e pode ser na piscina da nossa casa nova então, deixa muito like aí pra eu continuar trazendo vídeos assim que eu sei que vocês estão amando esse tipo de conteúdo esse tipo de vlog então é só deixar muito like que eu vou continuar trazendo tá bom? se inscreve no canal, estamos umas 6 milhões então vai lá, se inscreve, compartilha com todo mundo pra todo mundo vir se inscrever aqui também é a nossa meta pra 2020 então eu conto com a ajuda de todos vocês tá bom? reativa o sininho tá saindo vídeo todos os dias 7 horas da noite então vai, ativa o sininho pra vocês não perderem notificação de nenhum vídeo tá bom? porque tem vídeo que sai 7 horas que é a maioria mas tem vezes que eu quero soltar uma novidade que eu não aguento esperar até 7 horas e eu solto meio dia então às vezes você tá esperando o vídeo 7 horas sai meio dia com o sininho ativado você já recebe a notificação e já vê na hora que todo mundo vê tá bom? comenta aqui o que vocês querem ver e me segue no insta arroba virgínia e segue a Tereza lá também tá bom? e olha só gente é nessa lagoa que a Tereza vai entrar nossa é uma delícia essa lagoa juro e a Zoe quando entrou que pra quem não viu o vídeo da Zoe coloca assim primeira vez cachorrinha na lagoa pesquisa virgínia vocês vão ver o vídeo a Zoe depois que ela saiu da lagoa ela deu um sono gente um sono de tipo dormir apagar mesmo quero ver qual vai ser a reação da Tereza porque eu não sei se ela vai ficar mais agitada se ela vai ter sono porque a água normalmente dá sono né mas enfim vamos ver vou esperar o Zé acordar e quando o Zé acordar eu venho aqui com a Tereza e já entro na lagoa tá bom? um beijo já estamos aqui com a Tereza o Zé Felipe já acordou já está pronto pra levar na lagoa amor? estou gente está muito 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 calor sério está surreo de calor né amor? está quantos graus está? deve estar uns 40 40 40 40 40 tá então os 40 graus está bem sol Tereza está com muito calor né filha toda hora toma água água e agora a gente vai entrar com ela na deixa eu levar você quer vir em Zoe também? você vê que o cachorro é de raça quando você segura você é sério mesmo quando não chora é porque é de raça conheço conheço é veterinário acabou aí não a água está muito quente olha gente estou de peixe que tem ah não é de trem demais olha que isso é de peixe velho é pequenininha né vai eu vou pôr ela aqui ela vai nadando até você nossa gente calma filma isso direito que é a primeira vez ela é em contato com água assim minha câmera entra na água por favor não obrigada vai calma amor deixa eu procurar um ângulo legal vai oh ai filha ela vai beber água ela está a gente achou a diferença dela para a Zoe ela está andando ela não está nadando quer que foi para nadar? oh filha acho que ela não está sabendo direito como é que faz as coisas acho que a gente vai levar um pouquinho mais para o fundo amor ai filha tem que tomar cuidado que ela não sabe nadar tudo que acha bom amor cuidado a diferença dela para a Zoe amor segura ela amor sabe nadar cachorro não sabe nada ela sabe nadar mais que as outras ela sabe nadar mais que as outras vem amor essa é a cara também é para você ai está muito fundo velho nem eu sei nadar não aqui está ai acho que está fundo amor aqui vem 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 pode vir pode voltar pode voltar ai filha gente bonitinho demais deixa eu filmar aqui vai amor ai tá assim senhor vem cala vingando daqui vai lá vai lá mamãe vem filha ai meu amor ai meu amorzinho ai minha befefinha de mãe vai lá no pai vai ai meu amor sim ela quer mais uma impressão minha amor ela quer você quer mais filha ai meu deus filha você amou filha não a golden normalmente gosta mesmo filha 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 ela está oh oh bem feliz a gente vai correr com ela amor filme eu tenho que vigiar porque vai não não amor eu não eu estava ficando eu não ia fazer nada meu amor ai minha filha gente que delícia sério que delícia eu quero também agora você quer amor não a zoe está pensando para de falar do contra gente a teresa amou lagoa falei com vocês que se tivessem mil likes eu vou colocar a primeira vez na piscina lá da nossa casa nova porque é mais funda né você cansou parece cansei amor corre agora acho que ela está com sono é coloca ela para dormir um pouco mas vamos ver se ela vai querer voltar não se ela quiser voltar aí não é palhaçada beleza não é não titia não não ela não quer voltar titia está seca agora ela quer secar vou pegar a toalha isso daqui mesmo não sei de quem que é beleza beleza minha toalha filha secar filha secar na toalha filha agora a zoe vem que viu que já acabou né é zoe daqui a pouco é o seco vai lá a tereza tem menos pelo que a zoe então é mais fácil secar né por enquanto é por enquanto é isso vou secar ela aqui agora a gente vai ter que tomar cuidado olha como ela está mais feliz é o chinelo destruidor é meu amor você está feliz você está feliz olha a felicidade gente ela ao contrário da zoe maria ficou feliz a zoe maria quis dormir no caso mas é vocês viram que ela oh véi que bonitinha ela pulando meu muito fofo sério amei que eu gostei desse vídeo amei gente filmar a felicidade dela pra vocês olha isso Tereza ela ainda não sabe o nome dela Tereza 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 oi filha oi filha ela e a zoe já são amigas graças a deus que a zoe está cuidando dela também tipo eu fico não fico o tempo todo atrás dela né porque sei que a zoe está cuidando e é isso ó agora a única coisa que eu vou ter que tomar cuidado com ela é a questão da lagoa né que agora ela já descobriu a lagoa a gente ainda não tinha mostrado pra ela a gente nem deixava ela ficar na beira lá e olha fazendo xixizinho na grama filha você está aprendendo amor ai meu Deus ai meu Deus que felicidade mamãe que felicidade que eu estou mamãe e é isso agora a gente vai ter que tomar muito cuidado com a Tereza na lagoa mas é isso amei fazer esse vídeo amei mesmo né ela super amou vou super entrar com ela e todas as vezes que a gente vier pra fazenda eu vou trazer ela mesmo quando ela estiver grande ou ela vem de carro ou a gente dá um jeito de colocar ela no avião desse tamanho que golden é mas enfim ela amou está amando a fazenda amou o lago e se vocês deixarem muito like 100 mil likes eu vou colocar ela na piscina na casa nova que é gigante e funda porque a gente já viu que ela sabe realmente né nadar vocês viram ela amou ela pulou por conta própria as oi vocês viram as oi só queria ficar fora ela não ela já quis ficar andou veio correndo atrás de mim enfim estou muito feliz muito feliz mesmo deixa muito like se inscreve estamos umas 6 milhões então vai lá se inscreve compartilha com todo mundo pra todo mundo vir se inscrever aqui também ativa o sininho sai no vídeo todos os dias 7 horas da noite às vezes eu solto um meio dia então por isso é importante você ativar o sininho porque às vezes você está esperando o vídeo de 7 horas sai meio dia com o sininho ativado o youtube já te notifica que sai o vídeo vocês assistem na hora que saiu comenta aqui o que vocês querem ver no canal e me segue no insto arroba virgínia segue a tereza lá também segue o selo lá também e é isso agora eu vou terminar de secar ela eu cansei mãe você perdeu mãe e esse bonezinho style mãe você perdeu vou te mostrar a tereza pulou velho por que você não me esperou pra ver quando você estava eu tinha que trocar de roupa sabia não vou secar ela ali agora gente é isso mas eu vou te mostrar mãe que coisa mais fofa do mundo imagina quando ela estiver maior então foi isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e até o próximo vídeo tchau